Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e agora nós vamos fazer questão do vestibular da Unesp. Se você tem interesse nesse assunto, deixa já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Quer aprender física comigo? No curso feito especialmente para você, acesse o site da minha plataforma, fisicacondouglas.com. Então vem comigo para a gente aprender mais essa. Duas caixas A e B estão apoiadas em repouso sobre uma barra homogênea, reta, presa pelo seu ponto O, médio, ao teto por meio de um fio inextensível. A caixa A está colocada a uma distância X do ponto O e a caixa B a uma distância Y desse ponto. Nessa situação, a barra exerce sobre a caixa A uma força Na e sobre a caixa B uma força NB. Uma matriz quadrada é construída de forma que seus elementos são as intensidades de Na e de NB e as distâncias X e Y, tal que a matriz vai ser dada por Na, NB, Y, X, sendo MT a matriz transposta de M e considerando-se o sentido anti-horário como o positivo para a rotação, para que a barra permaneça em equilíbrio na horizontal, é necessário que o determinante da transposta seja zero, o determinante da matriz seja negativo, o determinante da matriz seja diferente de zero, o determinante da transposta seja diferente de zero, ou o determinante da matriz seja maior do que zero. Vamos primeiramente pensar em física, depois a gente vai para a matemática. Vem comigo! Observe a representação da questão. Está aqui o bloco A, ali o bloco B, aqui a nossa prancha que eu vou chamar de C. Separei aqui os elementos para a gente fazer a representação das ações e das reações. Para começar, observe aqui que tanto o bloco A, que eu desenhei ali separado, quanto o bloco B, quanto a nossa prancha C, são atraídos pela Terra. E se isso é verdade, para toda ação há uma reação. Então, a Terra puxa o bloco A, o bloco A puxa a Terra. A Terra puxa o bloco B, o bloco B puxa a Terra. E assim sucessivamente. Então, ações e reações estão aqui representadas. Mas o nosso bloco A não está saindo do canto. Mas por que, Douglas? Agora eu te conto a história. É porque a nossa barra C está fazendo uma força normal que equilibra a força peso. Então, eis aqui a normal que vai ser existente entre o A e a nossa barra C. Se a barra empurra o A para cima para equilibrá-lo, o A empurra a barra para baixo com uma força de mesma intensidade, mesma direção, mas de sentido oposto, que eu vou chamar de NA asterisco. Da mesma forma, vai acontecer ali com o B? Vai. O B não está caindo porque existe uma força normal que a barra está fazendo sobre ele. Está aqui, ó. N, B, mas se a barra empurra o B para cima, o B empurra a barra para baixo por meio de uma força de mesma intensidade, mesma direção, mas de sentido oposto. Aí eu estou colocando esse asterisco ao lado só para diferenciar a ação da reação. Não se esqueça das distâncias que já foram fornecidas daqui para cá. vale-x e daqui para cá vale-y. Douglas, nós temos também o fio, a corda aqui, exercendo força sobre a barra. Exato, é justamente este fio que vai impedir a queda. Então, ele vai exercer uma força de tração aqui na nossa corda, puxando uma força aqui. Uma força de tração aqui na nossa barra, segurando-a e puxando-a para cima. Eis aqui o nosso vetor tração atuando na barra. Mas, se a corda puxa a barra, a barra puxa a corda, por meio de uma força de mesma intensidade, mesma direção, mas de sentido oposto. Então, o legal é observar também a reação aqui. Douglas, isso é mais do que o necessário para fazer a questão. Exato. Aqui é aquele ponto O do centro que a gente tinha a colar. Agora, nós vamos estudar a barra e a condição de equilíbrio, de rotação, para que essa barra não gire. Vem comigo. A condição é que o momento ou torque resultante sobre a barra seja em relação a qualquer ponto adotado como eixo nulo. Como assim? Vamos adotar aqui, por simplicidade, o ponto O como nosso eixo. As forças aqui vão poder exercer torques. Bem, a tração e o peso PC da nossa barra C não vão exercer torque ou momento, porque estão atuando diretamente sobre o eixo adotado que a gente vai tomar como o ponto O. Douglas, mas e as normais vão efetuar torques? Sim, observe que esta normal aqui, NB, exerceria um torque proporcionando o giro desta barra no sentido horário, se atuasse sozinha esta força. Já a outra força normal, a NA, proporcionaria um giro no sentido anti-horário, contrário ao dos ponteiros do relógio. É isso que a questão quer que você verifique. Ah, o anti-horário ele mandou você tomar como positivo e o horário será, portanto, negativo. Então, anti-horário positivo, horário negativo. Mas como eu calculo o momento ou torque de uma força? É o valor da força pelo braço de alavanca, que nesse caso aqui é X para NA e Y para NB. Dessa maneira, NA vezes X mais menos NB vezes Y igual a zero. Você deve estar se perguntando, mas e o asterisco? Não precisa? Não, não vai precisar porque o valor da reação é o mesmo valor da ação. Então, já está tudo certo. Douglas, mas o problema trazia um tal de um determinante de uma matriz. Lembra da matriz? Vou trazê-la para cá. A nossa matriz era NA, NB, Y, X. Se a gente tirar o determinante dessa matriz, olha o que vai dar. O determinante, a gente faz o produto NA vezes X, positivo, e depois subtrai o produto, NB vezes Y, fazendo em cruz a nossa jornada. Note que NA, X menos NB, Y é o determinante da matriz M e é também aquilo que deve ter resultado igual a zero. Mas você vai procurar entre as opções e não existe opção que diga que o determinante da matriz M é igual a zero. Mas o determinante de uma matriz sendo zero tem uma consequência interessante. O determinante de sua transposta também será zero. E como é uma matriz transposta? Você troca as linhas por colunas. Você troca a linha NA, NB pela coluna NA, NB e a linha Y, X pela coluna Y, X. Fazendo agora o produto também em cruz, você vai encontrar que daqui para cá ficamos com NA vezes X, do mesmo jeito de antes. E nesta outra parte da cruz, a gente vai ter NB vezes Y, também mais uma vez igual a anterior. A gente diz então que o determinante da nossa matriz transposta também será igual ao determinante da matriz M e ambas devem dar zero, já que a gente viu que NAX menos NBY tem de ser igual a zero. Douglas, qual a opção que eu vou marcar? Subamos aqui para as opções possíveis e a opção será a de avião. O determinante da matriz transposta deve ser igual a zero. Gostou da nossa resolução? Deixe o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve no canal, ativa as notificações para saber quando tem vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Conheça a minha plataforma em www.fisicacondouglas.com Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê!